E olha quem chegou, querida! Muito bem-vinda! Obrigada! Que bom ser, né, viu? Obrigada por estar com isso! Bem-vinda! Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú! Hoje a nossa entrevistada é a querida colega Thalita Oliveira! Obrigada! Muito obrigada por você ter vindo, estou feliz que você esteja aqui e te conhecer mais da sua história, estou curiosa! Obrigada, Lu, pelo convite, prazer estar aqui conversando com você e com vocês também, viu, gente? Um beijão! Thalita do Domingo Espetacular, nós nos conhecemos na Record, na época você estava fazendo esporte. Fazendo esporte, exatamente, trabalhamos juntas no Fala Brasil e agora já são três anos e meio de... Três anos e meio de Domingo Espetacular e oito anos e meio de Record. Vamos começar, então, participação da Madonna. Especial de Madonna, que virou minha amiga e no começo estava meio desconfiada. É, é a guardiã do baú. Só que antes da gente começar, aposto que você está curioso também, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você já curtir esse vídeo aí e espalhar pros amigos. Gente, vamos abrir o baú da Thalita Oliveira. Lu, eu adoro guardar coisas. Eu adoro. Eu adoro quem adora guardar coisas. Eu moro, eu saí da casa da minha mãe há 11 anos. Então eu guardo coisas há 11 anos, só que tem coisas guardadas, quando eu morava com a minha mãe e tem coisas guardadas na casa da minha avó. Ou seja, falhadas por aí. Nossa, a casa da avó também. Tem também, então tem três casas, tem coisa da minha casa, coisa da minha mãe e coisa da minha avó, entendeu? E o que eu trouxe assim como uma lembrança muito especial, então tem muita coisa, foi difícil escolher assim, tem muita coisa especial assim da sua vida. Mas uma que eu escolhi estava na casa da minha mãe. Agora vai ficar na minha casa. Ah, é? Já resgatou. Posso pegar? Pode, à vontade. Eu trouxe uma fita cassete da pequena sereia Ariel, da Disney, que foi meu filme preferido na infância. Eu amava a Ariel, eu sabia todas as músicas, eu pensei até hoje, eu não sei cantar, mas se alguém, eu consigo cantar lá todas as músicas. Dos personagens, a história, aquela fita, VHS, né? É. VHS que eu assistia milhares de vezes, estava na casa da minha mãe. Então assim, quando minha mãe dá as coisas, ela sempre pergunta o que pode dar, o que não pode, na minha avó também. E esse tem que ficar pra eu ficar pra eternidade, assim. E o mais bonitinho, acho que tem, Lu, aqui dentro, é de quem me deu, que foi minha tia. Então tá assim, essa fita pertence à Thalita de Oliveira Souza, presente de Rita Maura Carvalho de Oliveira Boarim, tia, no dia 24, 2, de 91. Olha que fofo. Eu nasci em 84, então tem sete, eu tinha sete aninhos quando eu ganhei. Quando eu já era adulta, tinha 22 anos, eu fui assistir o musical da Pequena Sereia, The Little Mermaid, em Nova York, na Broadway. Eu chorei mais que todas as crianças que tinham naquele teatro. Chorei, comprei caneca, squeeze da Pequena Sereia. E hoje você, assim, adulta, você consegue identificar o porquê desse encantamento pela Ariel? Bom, eu acho que a Ariel é linda, eu acho que isso também influenciou, aquela cabeleira ruiva, comprida, minha avó era ruiva, meu primo é ruivo. Talvez tenha influenciado a paixão dos dois, mas eu acredito que esse mundo lúdico, assim, sabe, porque eu acho que a gente tem que, eu tenho até hoje dentro, assim, de mim, eu gosto de ver, sei lá, meu malvado favorito, um, dois, três, sabe, eu me divirto, eu gosto de filme infantil. Descompromissado. Descompromissado, e não, e eu acho assim, quando um filme é muito cabeça, sempre te pega alguma reflexão, o que é legal também. Mas se você quer desconectar do mundo, você vai assistir Pequena Sereia, lindo, música, romance, claro que tem a Ursula aqui, que é do mal, tal, mas eu acho que foi isso, sabe, essa coisa lúdica, quando eu era criança eu não entendo, mas hoje a minha paixão que eu ainda sinto é porque me remete muito à infância, quando eu fui nesse da Brother que eu tinha 22 anos, me remeteu à minha infância, à felicidade, de estar na casa da avó, de estar com a mãe, de estar com a tia, de estar assistindo, de estar com a família, eu sou muito família, e isso acho que lembra família. Agora não dá pra assistir mais, né? Não, mas não tem como passar pra... Tem, mas não precisa, deve ter novo já, DVD, é, Netflix, eu tô vendo que ela tem traços de acumulador, é como eu, que guardo umas fitas cassete que eu não tenho mais nem onde ouvir, mas também não consigo jogar fora, é isso que a gente tá falando, você pode ver isso aqui no Netflix, você não precisa mais ter isso, né? Mas precisa, não é essa etiquetinha da tia. Como é que faz? O segundo, olha só, eu falei que eu tenho baú na minha casa, na minha avó e na minha mãe, o segundo tava na minha avó. Nossa, ela foi, ah, obrigada, olha que graça, ela foi recolhendo coisas. Eu fui recolhendo coisas, porque a minha avó se mudou recentemente e eu tinha um baú na casa da minha avó, com várias bonecas, não sei o que, a gente deu muitos livros, ONG e tal, e alguns eu falei, não, eu preciso guardar. E esse aqui, você vai rir, né, da capa, vão achar que eu guardei o Márcio Garcia, gente, calma, não é o Márcio, ela quer... Olha o galã. A importância, o Márcio Garcia é um galã até hoje, mas era na época. Você chegou a conhecer ele lá na Record? Não, não foi, não foi. Porque ele teve época de trabalhar na Record. Não, mas é que tem vários galãs, tipo, era uma série, entendeu? Tinha galã, Lona Piova, era... Era uma novela, né, pelo visto, Kickstar. É, mas enfim, não tem nada a ver com ele. Mas enfim, não tem nada a ver com o Márcio Garcia, eu não guardo por causa do Márcio Garcia. Eu guardo porque é o meu fichário, e da oitava série, isso em 98, eu nasci em 84, então eram 14 anos. Mas olha só, Lu, eu... Capricho. Muito. Vamos mostrar pra cá, se eu segura e você mostra. Isso. Eram várias matérias, que é matemática, mas eu sempre fui muito cheia de toque, assim, tipo, tudo perfeccionista. Então, o título é numa cor, o nome da professora em outra cor, aí tem o subtítulo, aí, por exemplo, o corpo do texto em preto, as anotações ou cálculo em lápis. E aí eu ia acertando, aí eu ia... Ticando. Ticando, que eu gosto de fazer até hoje, porque eu faço ok, sabe, risco. E tudo, assim, sem orelha. A letra, direitinho. Sem orelha, sabe, de tudo organizada mesmo, eu sempre fui muito organizada. Não, eu tenho um rabisco, né? Não tenho um rabisco. Não tenho um errei, rabisquei. Não. Não, não tenho um errei, rabisquei. Se você errava, você acha que arrancava a página? Arrancava a página e começava de novo. E assim, eu era tão... que a professora um dia chamou minha mãe na escola e falou... Ah, sua filha tá chorando. Deixa eu tomar cuidado, né? Que se eu faço uma orelha nesse negócio... Então, esse negócio da orelha é sério. Tá há 20 anos aqui. Ai, pelo amor, aqui, ó aqui. Essa aqui não fui eu, ó lá. É sério esse negócio. A minha mãe foi chamada na escola, falando que eu tava chorando, né? Minha mãe, o que que aconteceu? Aí a professora, a sua filha, ela chora quando a gente vira a página e faz orelha no caderno dela, porque ela fala que tá amassando o fichalho. Eu chorava. De tão certinho, quase passado no ferro, entendeu? E isso é o que? É toque? É perfeccionismo? Também. Eu acho que é toque, eu acho que é perfeccionismo. Eu sou assim até hoje. Eu era daquela aluna, assim, que não gostava de passar cola, porque eu pensava assim, poxa, eu estudei pra caramba. Adorava tirar 10, era competitiva. Eu contava quantos 10 eu tinha tirado no boletim pra falar pro meu pai e tirei 7 e 10. Sabe assim, aquela coisa competitiva? Aí tinha simulado, eu precisava ficar entre os 3 do simulado, porque eu tinha que ver meu nome naquele simulado. Dedicada. Eu acho que tem um pouco de dedicada, um pouco de competitiva. Olha lá, tá falando das notas? Vamos ver, Thalita Oliveira, isso aqui era um trabalho ou uma nota? Número? Ah, não tem nota. Acho que era um trabalho. É. Mas olha aqui também, eu corrigia tudo assim. Nossa. Perfeito. Então era muito organizável. Outra orelha. Outra orelha. Foi a Lu que pegou. Então eu trouxe esse pra mostrar assim. É determinação? Isso. É, né? Muito. Eu sempre fui muito assim, de merdas. Eu lembro que um outro episódio, minha mãe chegou em casa, tava chorando, tinha 14 anos. Minha mãe perguntou assim, o que aconteceu? Eu brigou com o namorado? Tinha namoradinha no colégio, né? Aí eu falei, não, eu tirei 7 em geografia. E minha mãe, Thalita, geografia matéria química, pessoas têm mais dificuldades, porque eu tinha mais dificuldades com geografia. Mas tudo bem, é uma nota azul. Não, mas eu tirei 7. E aí começa, eu não sei o que que eu vou ser, o que que eu vou, quando eu crescer, eu crescer engenheira. Então eu sempre fui muito assim, madura e muito focada, o que que eu vou ser quando eu crescer? Qual a minha profissão? Porque eu preciso ser bem sucedida, seja médico, juiz, engenheiro, o que fosse. E eu acho que isso demonstra um pouco do que eu sou hoje. Organizada, adoro rotina, adoro agenda, adoro horários, detesto fugir da rotina. E essa organização reflete o que eu sou hoje também. Que coisa, né? Impressionante. E o jornalismo, você... Eu sou do nada. Do nada? É, porque a pessoa queria ser engenheira. Engenheira. Meu sonho era ser engenheira. As matérias que eu ia melhor no colégio eram matemática, física e química. Eu era aquela aluna que acabava a aula de química e eu ficava a única pra conversar sobre fórmulas e tal. Eu sempre fui muito vaidosa, então eu pensava, de repente, trabalhar numa grande empresa de cosméticos e fazer cosméticos tecnológicos e tal, como engenheira química. E eu gostava, sempre gostei e gosto de chocolate. Ou engenheira de alimentos, mas eu queria ser engenheira. E aí eu fiz colégio, sempre a minha dificuldade, porque a minha geografia, que é humanas, que jornalista normalmente... Nossa, adoro, é melhor história, geografia, exatamente. Não, minha geografia era o pior. E aí eu fiz cursinho, pra ter certeza que eu queria passar em engenharia e comecei a fazer FEI em São Bernardo. E aí comecei a fazer engenharia, os primeiros anos são engenharia geral, né? E aí um belo dia, eu morava em Santos, minha família é de Santos. Estudava em São Bernardo, na ABC Paulista aqui. Um dia eu cheguei e falei, mãe, assim, não sei, acho que não é isso, mudou do nada. E eu não tô me identificando com a faculdade. Na época tinha muito mais, era muito homem, só homem, não tinha amiga na faculdade. Porque a FEI é só engenharia. Então é diferente de você estar numa faculdade que tem engenharia, tem arquitetura, tal, tal. E no intervalo todo mundo assim, era só homem, era só engenharia, não tinha amiga. E eu comecei a ficar meio crise de identidade. Minha mãe falou assim, bom, então você vai no Santos Cecília, que é a faculdade de Santos, que eu prestei engenharia química, passei em segundo lugar na faculdade de Paulista. Nossa! Você é de Santos? Eu sou de Santos. Ah, que bacana. Tudo aqui tava de Santos, tá? Minha vó tá em Santos. Minha vó tá em Santos, minha mãe tá em Santos. Ah, que legal. E aí eu falei, mãe, a minha mãe falou, vai lá no Santos, onde você prestou engenharia química, a gente tinha segurado também a matrícula, aquela coisa de Santos, sabe onde se vai morar. E você conversa com o coordenador de outros cursos e pergunta, e tenta se encontrar. Quem foi o primeiro que eu encontrei? Coordenador de Jornalismo, Comunicação Social. Aí ele falou, você já pensou em ser jornalista? Eu falei, não. Minha tia da fita, né? É jornalista. Não, jornalismo não. Então, mas eu acho que você está bem no jornalismo. Ele já falou de TV, ele focou um pouco, porque a TV é Santos Cecília. Bonita, né? Ah, ainda. Ele focou na TV, porque lá tem a TV é Santos Cecília. Sim. Tem o colégio, tem a faculdade, tem a TV. Você fica bem, você pode fazer estágio na TV, acho que você tem um rosto que ficaria bem na televisão. Não sei, sabe aquela coisa de 18 anos? Até pode ser. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, olha, jornalismo. Nossa, mas engenharia pra jornalismo? Minha mãe sempre me apoiou. Falei, tá ali, você é nova, você tem 18 anos, se você não quiser, daqui a pouco você muda. Eu era focada, eu não era uma perdida. Minha mãe não tinha preocupação. Meu Deus, cada hora essa menina quer uma coisa. Eu estava realmente vivendo uma crise ali, sabe? Sim, imagino. E ela me apoiou porque eu sempre fui uma boa luna, não era sacanagem, queria sair, queria ir pra balada. Mudei pra jornalismo e estou no jornalismo, foi assim. E aí logo no primeiro ano de jornalismo ele me perguntava sempre, você se arrependeu? Eu falava, não, é isso que eu quero. E aí no primeiro ano eu comecei a fazer estágio na TV Santos Cecília, comecei a apresentar no primeiro ano e aí foi durante os quatro anos eu apresentei nessa TV que era educativa, da faculdade, filiada da TV do Rio de Janeiro e era um programa produzido por alunos, mas era diário. Então era produtora, editora, editora de imagem, tudo. Aprendeu um monte de coisa. E aí entrou o jornalismo, assim do nada. Que coisa como é a vida, né? Eu falo que a vida tem uns caminhos, né? Que a gente jamais imaginaria. E se esse professor, coordenador de jornalismo, não fosse o primeiro? Se ele estivesse almoçando, se ele estivesse no café e viesse de publicidade, de repente eu teria entrada em publicidade porque eu estava confusa naquele momento. Ou até professora de geografia eu podia virar, né? Terceiro? Terceiro é esse. Aí já entra no jornalismo. É. É um blazer vermelho. Eu, na verdade, vermelho virou meio a minha cor da sorte, a cor da estreia. Eu na minha vida não uso vermelho muito, porque eu acho que chamou muita atenção. Eu gosto muito de preto, branco, cinza. Eu sou meio básica nas cores porque eu gosto de colarzão, pulseira, anel. Eu gosto da blusinha mais sequinha. Básica. Mais sequinha, mais clean, pra eu carregar um pouco mais nos acessórios. Então vermelho nem é a minha cor preferida. Mas é a minha cor preferida no trabalho, que eu estreiei a primeira vez. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na TV Tem, que é afiliada à Globo do interior. Eu comecei em Itapetininga, que é uma cidade do interior. Sai de Santos, fui morar no interior. E lá eu fui pra apresentar o Tem Notícias 2ª edição, que é o jornal da Globo 7 horas da noite. Sim, é a mesma coisa que nós do SPTVs em uma edição. É o local de lá. É o local de lá. E esse foi o blazer da minha estreia. E eu nem uso mais. Mas aquilo, sabe, foi o começo do jornalismo, formada com 22 anos. E assim, a importância de você estar numa bancada de uma afiliada da Globo 7. Era uma cidade pequena, era, mas era um peso, num jornal e tal. E aquilo foi, eles compraram pra mim, compraram umas peças, né? E esse foi o primeiro. E depois eu mudei, porque lá 8 meses só eu fui trabalhar na Rede Integração, que é afiliada da Globo, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, morei em Uberlândia. E a estreia eu fui com... Com o mesmo. Com o mesmo. Aí depois fui pra TVT em Sorocaba, que é afiliada da Globo, a estreia. E não fala Brasil na bancada. Então ele já foi pra Tapetilinga, já foi pra Uberlândia, já foi pra Sorocaba e está em São Paulo. Subestição total. Total. Sabe aquela coisa assim, deu sorte. E aí eu não consigo me desapegar. No DER não faz sentido nenhum, a gente nem usa o blazer. Na minha vida eu nem uso, porque eu sou mais despojada assim nas roupas do dia a dia. O DER também não uso. Então ficou assim, aquela coisa, não vou dar, tem um valor agregado assim profissional pra mim muito grande, sabe? De história. E é uma coisa que te lembra sorte, sucesso, né? Lembra sorte, sucesso, sabe? As conquistas que foram. Poxa, eu sou de Santos, eu sou do litoral. Fui morar em Tapetilinga. Rodou, né? Rodei. Uma cidade de 140 mil habitantes. Eu fui muito feliz, mas era muito diferente da minha realidade. Um dia eu cheguei na frente da minha casa, tinha um cavalo na porta da minha casa. Eu olhava o cavalo, o cavalo me olhava, olhava o cavalo. Depois não, Uberlândia é uma grande cidade, 600 mil habitantes. Sorocaba é uma grande cidade, São Paulo nem se fala. Mas é o começo do jornalismo. Então eu guardo assim esse blazer com muito carinho. Ai, que bacana, né? E eu acho que eu vou mandar. Esse já é da Record. É uma fotinho do Jogos Panamericanos de Guadalajara no México. Que a gente tava conversando no México. Eu entrei na Record em 2009 pra fazer o bloco de esportes do Fala Brasil. Sim, que a gente trabalhamos juntas. Trabalhamos juntas. E aí eu fazia logo na sequência, comecei a fazer bancada do Fala Brasil de sábado. E aí, esse foi em 2011, eu já tinha dois anos de casa, eu já tava no jornal da Record News com o Heródoto Barbeiro. Que eu fui apresentar com o Heródoto. Isso. E aí nesse período teve os Jogos Panamericanos de Guadalajara. E aí a Record me deu esse presente que foi participar. Porque eu tinha dois anos de casa, eu tinha 26 anos. Então assim, pra mim, eu não imaginava. Nesses Jogos foi a Milena, a Ana Paula Padrão, Adriana Araújo, o Paulo Henrique Amorim. E assim, foi quando eu falava, você vai pros Jogos, eu, uau! Nossa, que experiência. Que experiência. E foi uma experiência. Porque assim, eu fiquei um mês no México. Então praticamente você morou. Porque 24 horas um mês e morou, né? É. E foi muito gostoso porque eu tinha acabado de finalizar o curso de espanhol. Nem sabia, nada legal. Tinha feito o curso tradicional e tava fazendo aulas com uma professora peruana. Então eu fiquei um mês falando espanhol, que foi ótimo pra mim. É. Ficava o dia inteiro na emissora e esse telão é o que eu fazia. Que era o telão do Pan. Que era um quadro de medalhas, categorias. E ele, na época, era muito tecnológico. Então você desenhava, você colocava mais pra frente, pra trás. Tinha insegurança de ter que fazer tudo isso. Ia em cima ao tempo. Saber da informação, saber como é que funciona o negócio. Não. E a gente tá acostumada assim, ah, o esporte é fácil, futebol. Não. Jogos Panamericanos e Olimpíadas são vários esportes. De países que você nunca imaginou, nunca viu no mapa. Modalidades que você nunca assistiu. Nunca. Não tem a mínima noção. Que você vai entrevistar as bandeirinhas que você não faz a mínima ideia da onde são. Tinha apostila. Eu li apostila. Adoro essa coisa de estudar. E aí foi muito desafiador. E o Domingo Espetacular? Como é que foi que você recebeu o convite? Porque o Domingo Espetacular é um dos programas, é um dos líderes de audiência da Record. É um programa que tem uma visibilidade enorme. Aos domingos, um horário nobre, né? Foi um baita presente. Nossa. Eu acho que foram assim... É difícil a gente elencar, mas eu diria assim, né, Record? Graças a Deus eu tive oportunidade em tudo lá. Eu falo que eu fiz tudo. Eu fiz Fala Brasil, eu fiz Balanço Geral, porque o Geraldo tá em Malagamentas. Aquela coisa de São Paulo não vai chegar. Fui. Eu fiz tudo a ver que não existe mais. Eu faço o Jornal da Record sábado. Eu faço o Domingo Espetacular. Eu fiz o Jornal da Record no Esqueroto. Fiz transmissões internacionais. Faço importagem pro D.E. Mas eu acho assim que o Guadalajara marcou muito e o D.E. Porque é um baita presente. É o que você disse. A importância do programa, né? Quando eu fiquei sábado... E como apresentadora fixa, né? Você já tava na Record News nessa época com o Heródoto? Não. Eu tinha voltado pro Fala Brasil. Ah, tá. Porque eu Fala Brasil, eu fui, voltei. Tá, tá. Nessa época eu já tinha... Eu fiquei um ano com o Heródoto. Na verdade uns sete meses com o Heródoto. Voltei a fazer bloco de esportes do Fala Brasil. E bancada de sábado e cobertura de férias, licença, essas coisas. E eu tava no Fala Brasil. Quando eu fiquei sabendo, nossa... Acho que foi uma das maiores emoções, assim. Então, eu era telespectadora do D.E.E. E aí você trabalhar como apresentadora titular, como você disse, de um programa que você assiste, que você é fã, foi um baita presente. Já são três anos e meio. Tô muito feliz lá. Abraça. Que legal, que legal. Apresentar-se. O último. Olha isso. Vocês vão achar que é roupa de boneca. Ai, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa roupa. Essa roupinha. Eu tenho a minha cachorrinha que se chama Chanel. Tem três anos e meio. E qual raça? Maltese. Aquela branca peludinha. E essa roupa foi a primeira roupa que eu comprei pra Chanel. A Chanel veio pra mim com 35 dias. Ou seja... Era um ratinho. Era um ratinho. Era uma mãozinha assim. Veio sem dente, banguela. Aí a ração era triturada no liquidificador, com água, papinha, sabe? E ela veio com 700 gramas. Nossa. E aí aquela coisa de mãe, babona, vaidosca, que você quer ir piruá, filha, sabe? Aquela cara. É. Eu já vi as fotos no Instagram da Thalise. Ela é toda de lacinho, sempre. Uma piruinha. E aí, aquela coisa assim, tipo, eu não tenho filho humano, eu tenho filho de patas, né? Que eu falo que isso é novo, tanto que pra mim é melhor do que muito ser humano. E aí, quando ela veio, aquela coisa, nossa, tipo enxoval, eu quero comprar a primeira roupa pra minha filha. E era Copa. A Chanel nasceu dia 15 de julho de 2014, Copa no Brasil. Nossa. Por isso que é a bandeirinha do Brasil. E aí, eu peguei e tal, acho que fui levar a primeira vacininha, tava passando no pet shop e comprei. Era grande, Lu. Era grande. E aí, quando eu fui colocar, era pequena. A Chanel não me zoa só. Já pensei dar pra, sei lá, filhote de Pintcher, de Yorkshire. Mas eu não consigo, porque, tipo, é o começo de um amor, assim, que eu sinto por ela. O começo da história. A Chanel é muito minha companheira, eu trato como filho. Você mora sozinha? Vocês duas? Sim. Tá. E a Chanel é dorme comigo, na minha cama. Bom dia, filha, e tal, tal, tal. E filhos mesmo? Você pensa? Casamento, filhos? Já foi casada? Já fui casada. É. Agora eu sou de... Agora não. Já... Divorciada, né? Eu penso. Mas, assim, eu penso mais pro futuro. Eu fico, às vezes, até preocupada. E minha mãe fala assim, calma, que a sua chavinha vai virar. Porque eu fico preocupada. Minhas amigas já são mães. Eu tenho... Eu fiz 33. Minhas amigas têm 32, 34, 35. Toda aquela fase mesmo de ter filho, casar, ter filhos. Mas, hoje em dia, as mulheres deixam pra ter filho cada... A gente postega pela coisa da independência, do trabalho, da rotina e tal. O que muda totalmente a vida, né? Cachorro a gente se dedica, mas ele fica em casa tranquilinho, com a água e com a ração, né? Isso. O filho não. Então, eu penso. Mas, eu não... Assim, sei lá, daqui 3 anos, aí minha mãe... Eu falo, mãe, você acha que eu não tinha que estar pensando? Ela, não. Deixa que na hora certa vai virar. Então, eu vejo o bebê, acho fofo, mas eu não vejo assim... Ai, como será o meu? Não tenho isso ainda. Eu vejo o bebê, ele é fofo e ele é da pessoa. Entendeu? Mas, eu vejo o cachorro e eu fico, ah, babando. Porque eu penso em ter mais cachorro. Eu penso, eu penso em adotar, porque a Chanel foi comprada, né? Mas, eu penso em adotar um vira-lata, que eu sou apaixonada por vira-lata. E eu quero um vira-lata pelinho duro. Assim, sabe? Pichain. Pichain, porque eu acho maravilhoso. Vai ser um pichain assim, bem metido, sabe? Vai ser muito lindo. E olha aqui, gente, o bracinho, a patinha. Que graça, né? Eu peguei e coloquei do lado. Acho que cabeu a perna dela só hoje em dia, assim. Porque ela pesa quatro quilos e pouco. Olha, cresceu bastante. Isso aí era pra 700 gramas. Cresceu bastante. E futuro profissional, você almeja alguma coisa ou você deixa acontecer? Porque antes você falou, você era uma pessoa de metas, de estipular, né? Que caminho você queria seguir, onde você queria chegar. Lu, eu sou muito sonhadora, assim, sabe? Muito sonhadora. Só que assim, eu acho que... Eu tenho plena consciência que a gente não tem domínio da nossa vida. Às vezes você quer uma coisa e às vezes não é. Por exemplo, pra mim, o Fala Brasil era o que era mais fácil, porque eu tava ali no bloco... E já era o máximo. Já era o máximo. De repente vem e o domínio espetacular, que era domingo, horário nobre e tal. Então, às vezes, Deus, eu acredito muito em Deus, faz... Como que aconteceu isso, né? Então, eu sonho. Eu acho que o DEA é maravilhoso, mas eu não penso, assim, é o fim. Eu tenho que me acomodar. Eu quero crescer, eu quero aprender. Se eu pudesse escolher o jornalismo bem informal, que o DEA já é mais informal. Sim. Comparado com o jornalismo mesmo. Onde eu pudesse ser mais eu. Tô muito feliz lá, mas o futuro a Deus pertence. Mas assim, eu não tô acomodada. E assim, acho que não pode ser. Porque quando, acho que qualquer área, você chegou e falou, ai, não tenho mais... Puta que chato. Eu não almejo mais nada. Não, tem uma vez em que você não almeja mais nada. Eu não acredito nisso. Então, eu almejo muito ainda, sei lá, viajar muito, crescer profissionalmente, ter mais cachorro, ter filho, sim. Olha, e eu almejo te encontrar daqui a uns 10 anos, quem sabe o futuro do baú durar até lá, pra você nos trazer essas novas recordações das boas coisas todas que eu desejo pra você, querida. Obrigada. Obrigada. Muita coisa boa te aconteça. Vocês sabem que eu sou fã sua do trabalho, gosto muito da Lu, sempre falo isso pra ela. E vou vir com outras coisas mais que essas da Lu. É, ela falou que guarda bastante coisa, quem sabe um dia a gente faz uma segunda edição também com a Thalita. Coisa não vai faltar. É verdade. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Um beijo, gente. Espero vocês no Domingo Espetacular, no Instagram e sigam a Lu também. Instagram, Thalita Oliveira Real. Tá legal. E você que tá acompanhando aqui, a gente já sabe, né? Que é pra se inscrever, que é pra compartilhar esse vídeo, que é pra deixar o seu like aí pra gente e pra não perder todos os nossos vídeos. Fundo do Baú, toda terça-feira, meio-dia. Aperta o sininho das notificações, que assim que sair o vídeo, você vai ser avisado. Fácil. Muito obrigada, gente, pela companhia mais uma vez. Até o próximo Flor do Baú. Beijo, gente. Até a próxima. Programa de recordação. Tem que deixar uma recordação pra você. Então, olha, a gente vai tirar aqui uma selfie na antiguinha da Polaroid. Eu amo recordação e foto, então. Ah, que legal. Espero que você goste, querida. E naquele baú que a gente falou daqui a 10 anos, você traz ela, hein? É, que legal. Obrigada. Muito obrigada. Adorei, adorei. Eu também adorei. É um prazer. Tchau. Tchau, tchau.